Tem mulher solteira aqui Hoje ela vai dar virote até o diamante Hoje ela vai dar virote, chama, chama, chama E danadinha dan, danadinha dan, danadinha dan Pega e segura essa novinha dan, danadinha dan Pega e segura essa novinha dan Pega e segura essa novinha dan, danadinha dan Taca o copo na mão, ficando louquinha Misturando todos os desenhos, acham ele que é E aí galera, o que vai acontecer Hoje ela vai dar virante até o dia mais Hoje ela vai dar pirante até o dia mais E tá, 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 na dia Vem que segura essa noviada É o som, antes do bolso Vem que segura essa noviada Vitória com a WS Vitória com a WS